Ele é grande, malvado, ele é uma pedra cor de laranja com maio azul, ele é o coisa. Ela não tem vergonha de usar seus superpoderes, ela aparece e desaparece, ela é a mulher invisível. Esse grandalhão é uma bola de fogo, queima tudo, tocha humana. Sempre pronto a estender a mão para ajudar, o senhor fantástico. Juntos, eles são os quatro fantásticos, de segunda a sexta, no Tooncast. Tchau, tchau.